Não são conhecidas as causas para a morte da mãe de 79 anos e filha de 37. Ambas viviam nesta casa no Amparo, freguesia de São Martinho e Funchal. Há mais de uma semana que não eram vistas, o que chamou a atenção da vizinhança. Chamou a atenção a luz acesa. Sempre, constantemente. E depois chamaram os bombeiros? Depois é que chamamos os bombeiros e ficam de eles se arromparem a porta, se boirem e quando eles chegarem aqui, disseram, então ambas duas deixaram. As duas mulheres, viviam sozinhas, foram encontradas pelos bombeiros já sem vida. A mãe, que padecia de doença, estava na cama e a filha também com problemas psicológicos no chão. De acordo com o familiar, em cima da mesa estavam vários comprimidos. A PSP foi chamada local, que por sua vez solicitou a presença do delegado de saúde, que se limitou a confirmar os óbitos. Os corpos foram trasladados para a medicina legal, onde serão autopsiados. Os vizinhos não encontram razões para esta tragédia familiar. Nada, 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 nada. Apenas deixaram de ouvir e de as ver? De as ver. E não lhe passa sequer pela cabeça o que terá acontecido? Não sei, nem sei. E faz-me até uma confusão. Elas eram boas pessoas, davam-se com a vizinhança? Sim, nem eu tinha aqui, nada, as vizinhanças, não. E faziam o dia-a-dia normal? A senhora mais nova trabalhava? Não, não. Ambas não trabalhavam? Não, não trabalhava. Ela nunca trabalhou, a filha nunca trabalhou. E passavam aqui os dias? Passavam aqui os dias. Só a autopsia irá determinar as causas da morte destas duas mulheres. Por não existirem indícios de crime, o caso não chegou à alçada da polícia judiciária.